Música Acho que bate um pouco daquela ansiedade, mas o importante é o que a gente tem construído desde o início, desde a primeira fase. Então, chegar nessa final aqui para o torcedor do Fortaleza, que sempre sonhou isso, acho que nem nos melhores sonhos. E a gente poder estar aqui numa final, né? E quem sabe a gente poder voltar com esse título aí, a gente vai trabalhar muito para isso. Tá vendo? Depois, mano. Aí, velho. Aí, Benê. Sempre você, cara. Sempre ele. Mas é isso, né? Acho que a gente está bem preparado. Deu sorte. A gente está bem preparado, né? Fazer um grande jogo amanhã. E a ansiedade até agora, né? Depois, na hora que começa o jogo, a gente se solta mais e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Música